A nossa entrevista do dia de hoje é com o pastor Edivan Pinheiro, da igreja Canaã, localizada no bairro Vila Nova, na cidade de Cajazeiras. Pastor, seja bem-vindo ao programa. Alegria recebê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, José Neto. Boa tarde a todo o grande público que assiste, que ouve a TV, rádio, Diário do Sertão. Para nós é uma alegria indizível poder estar mais uma vez aqui, batendo um papo, conversando um pouco, convidando mais uma vez para a nossa festividade, dessa vez de aniversário 24 anos do Ministério Canaã na Paraíba. E será uma festa extraordinária. Próxima semana, próxima quarta-feira, dia 18. Eu creio que Deus já agendou essa data, porque Ele é onisciente, Ele vê tudo antes que essas coisas aconteçam. Ele é pré-sciente. Então, nós cremos que será uma noite maravilhosa, que será uma noite extraordinária. E cremos que estamos trabalhando com todo o empenho, com todo o afinco. Estaremos recebendo muita gente de fora, muita gente de outras congregações, muita gente das nossas congregações do Ministério Canaã, em Juazeiro do Norte, a Copiara, Iguatu, Icó. As congregações da nossa regional, 13, a regional Paraíba, Souza, Alto do Cruzeiro, São Gonçalo, Massapê dos Dias, Barro. Então, todas essas congregações do Ministério Canaã estarão conosco. Na próxima quarta-feira, dia 18, vai ser uma festa linda. Pastor, o Ministério está celebrando, neste ano de 2024, 24 anos. Sim. O Ministério que iniciou lá nos anos 2000, no novo milênio. No novo milênio. E agora está, de fato, comemorando 24 anos. Como é para o senhor estar à frente da igreja, nesse pastoreio, e ao mesmo tempo celebrar uma data como essa tão importante? Para nós é uma alegria imensa, José Neto e público ouvinte, porque a história do Ministério Canaã é uma história onde, visivelmente, podemos contemplar milagres à mão de Deus, o abrir de portas do senhor. A história do Ministério Canaã começa lá em Fortaleza, na liderança do nosso pastor-presidente, Jessé Góes Ferreira, no dia 14 de fevereiro de 2000. A primeira reunião aconteceu numa sala de reuniões de um hotel à beira-mar de Fortaleza, com apenas 32 irmãos. Hoje a membresia já soma mais de 80 mil pessoas. São 120 congregações nos estados do Nordeste, duas congregações em Portugal, um ponto de encontro dos irmãos nos Estados Unidos. Então, é uma obra que cresceu pungentemente. E no mesmo ano, alguns meses depois, no mês de setembro, nós tivemos a abertura do Ministério Canaã em Cajazeiras, uma reunião que começou debaixo de um pé de tamarindo, com apenas 12 irmãos. E hoje nós contamos com uma membresia de quase 400 pessoas, uma estrutura extraordinária, muito bem organizada. Graças a Deus, toda a glória seja do Senhor. Ele tem colocado a sua mão, tem abençoado. E nós temos visto, a olho nu, esse trabalhar do Senhor. Temos trabalhado com muita visão de que o nosso esforço é apenas um ponto de complemento, mas a ação primária é toda de Deus. Então, nesses 24 anos, muita gente passou pelo Ministério, muitos pastores, muitos que compuseram essa história. E, como o apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo aos coríntios, um planta e o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E mais importante do que quem passou é saber quem está. E quem está conosco é Deus, quem está conosco é o Senhor. É Ele que tem nos dado discernimento, visão, visão administrativa, porque nós estamos, obviamente, Zé Neto, numa geração inteligente, exigente, uma geração que quer, de fato, ser bem acolhida, se sentir bem, estar num espaço confortável, agradável. E tudo isso nós temos entendido que é sim, tudo que é bom vem de Deus. A Bíblia diz que toda boadade, vai lá no livro de São Tiago, toda boadade, vem todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das Luzes. Então, para os nossos empreendimentos pessoais, nós queremos coisas boas. Para os nossos empreendimentos de sucesso, para a nossa família, nós queremos uma boa estrutura, uma boa organização, um bom design, boas ferramentas de comunicação, bons instrumentos, bons microfones, e para a obra do Senhor, isso não pode ser diferente, né? Temos que investir... Para Deus, sempre o melhor. Sempre o melhor, porque tudo é dEle, né? Todas as coisas são dEle. Então, para nós, é uma alegria maravilhosa poder estar celebrando esses 24 anos. E aqui, eu estou há dois anos e oito meses, nove meses agora, no setembro. Vim para cá em 2022, para liderar esse rebanho do Senhor aqui em Cajazeiras. Depois de ter passado por algumas congregações, como Souza, como São Gonçalo, eu fiquei dois anos em Fortaleza, nas nossas congregações lá, e a prové ao Senhor nos trazer para cá, para trabalhar. E eu já conhecia Cajazeiras, sou do barro, né? Sou daqui da cidade do barro vizinho. Vim para Cajazeiras em 2007. Comecei a congregar no Ministério Canaã, vim para trabalhar, trabalhei no sistema bancário quatro anos. E aí fiquei... Depois trabalhei um tempo na Netline Telecom. E aí, depois em 2016, comecei a viver prioritariamente do pastorado, né? Em 2016, fui levantado, a obreiro, né, do Ministério. E aí comecei a trabalhar para o Senhor, e fazendo alguns complementos, como mestre de cerimônia, fazendo alguns complementos como assessor jurídico, enfim, tem que buscar o melhor para nós, para a nossa família e para o reino do Senhor. Vai dizer São Paulo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pois é, pastor. E a palavra de Deus também diz que a fé sem obras, ela é morta. Exatamente. Em 24 anos, muito já foi feito, né? Do ponto de vista do pastoreio espiritual, mas também da vida das pessoas. Sem dúvida. E eu gostaria que o Senhor pudesse trazer para a gente, para quem está em casa agora nos acompanhando, as obras realizadas pela igreja. Não somente as obras físicas, porque é verdade que a igreja precisou ser expandida, melhorar ainda mais a sua estrutura, mas principalmente a obra que os nossos olhos, eles não conseguem enxergar, mas que vidas foram transformadas também. Não é segredo e não é novidade para ninguém que a igreja é um fator de transformação social, um fator de transformação psicológica, emocional. Nós entendemos que o âmbito da igreja tem se modificado, isso qualquer estudante de sociologia e de ciências humanas sabe que as culturas vão mudando, os sistemas vão mudando. A igreja, primariamente, ela era, e não deixa de ser ainda, só que com uma intensidade menor, um fator de assistência muito mais social. A formação da igreja no século I com os apóstolos, ela passa por essa evidência. O apóstolo Pedro, juntamente com Tiago e João, ao elencarem os primeiros diáconos da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, isso surge de uma necessidade de servir as mesas. Os gregos, os helenistas, reclamaram que não estavam tendo as mesas servidas, a igreja crescendo, mas estava faltando assistência para os órfãos e para as viúvas. E aí Pedro diz, vamos separar homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, capazes, que possam fazer essa tarefa de ser da diaconia, do serviço. E nós nos dedicaremos ao Ministério da Oração e da Palavra. Ao longo dos séculos, nós vimos que os governos foram assumindo esses papéis. Hoje, especialmente, na circunstância que nós estamos vivendo, o Instituto Nacional de Seguridade Social, os CRAS. Então, nós temos mais essa assistência física, humanitária, e a igreja não abre mão também desse papel. Todos os meses nós fazemos distribuição de cestas básicas, coletas de alimentos e distribuição de cestas básicas, não só entre os nossos irmãos menos favorecidos, mas como os membros da comunidade. Nós estamos situados em um bairro muito carente, muito necessitado, que é a Vila Nova, Vila Nova 1 e 2. E fazemos muito esse papel, graças a Deus, não para a nossa glória, mas como um mandado do Senhor, que nós deveríamos cuidar, de fato, desses pequeninos, que o próprio Jesus disse, quando vocês fazem um bem a um desses pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. Mas nós enxergamos também, em concomitância com isso, que a igreja, ela transforma almas, ela ressignifica vidas, ela é um lugar de transformação de ideias, de entendimento, de emoções. Então, nós recebemos muitas pessoas que estão, de fato, passando por problemas psíquicos, problemas emocionais, problemas financeiros, e através das instruções da palavra do Senhor, que nós pregamos, essas pessoas são transformadas, porque o Evangelho, ele é vivo, é o único livro... E atual, né? Atual, extremamente, é o único livro da história que é vivo. Todos os escritores do mundo, se você procurar saber o que eles disseram, você precisa ir atrás deles, e os que já passaram, você não tem como fazer isso, né? Você não tem como perguntar a Homero o que ele quis dizer com a Ilíada, você não tem como perguntar a Nietzsche o que é que ele quis dizer com Deus está morto, você não tem como perguntar a Machado de Assis, como é que ele idealizou Iracema, mas nós temos como olhar para a Bíblia e perguntar a Deus, porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Então, nós temos como conversar com o Espírito Santo, que inspirou a palavra, para que ele nos instrua nas suas interpretações, na sua aplicação. Então, todo dia a palavra tem um significado, ela tem uma aplicação para as nossas vidas. E se atualiza todo dia, né? Todos os dias, é a misericórdia do Senhor, né? Ela se atualiza, ela se renova. Então, nós temos visto isso, pessoas que chegaram e começaram a congregar conosco, que foram tratadas e foram amadas, porque... Muitos testemunhos, né? Muitos. Uma das coisas que eu mais vejo e que nós podemos contemplar, qualquer cético pode contemplar que a maior carência do ser humano, principalmente no século XXI, de tanto esfriamento, de tanto distanciamento, não é a carência de coisas, não é a carência de alimento, é a carência de afeto, é a carência de amor. É justamente a ausência desse amor que tem levado pessoas a buscar desesperadamente bens, buscar desesperadamente posses, buscar desesperadamente riquezas, coisas, para preencher a ausência primária de afeto, de amor. E é nesse ambiente em que Cristo é proclamado, em que a irmandade é posta, nós cremos muito no ambiente da mesa, onde Jesus convoca, mesmo o seu traidor, mesmo aquele que o negaria, mesmo aquele que não acreditaria que foi Tomé, para a mesa e diz, tomem todos, comam todos. Então, a mesa é posta para aqueles que são indignos. Então, muitas vezes nós queremos chamar para perto de nós, só quem nós selecionamos a dedo, pessoas extremamente da nossa confiança, mas Jesus chama todos e nos ensina a chamar todos, nos ensina a convocar pessoas que a nossa ótica não teria tanta coisa para nos acrescentar. E nós vemos na palavra tantas pessoas que eram nada e que receberam o investimento certo, o amor certo, o carinho certo, o direcionamento certo, se transformaram em grandes líderes. Nós vemos isso acontecer na igreja, graças a Deus, nesses últimos anos. De fato, e quarta-feira vai acontecer a partir das 18 horas e 30 minutos, esse grande culto festivo, e eu gostaria que o senhor fizesse esse convite. No ano passado, o pastor Gessé esteve, inclusive, visitando a igreja, caravanas de muitas outras cidades. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer esse convite. Claro, para os fiéis que já frequentam, já visitam, já bebem desta fonte, mas outros fiéis também, para que possam conhecer um pouco mais. Sim. Primeiramente, é bom mencionar, para quem não conhece ainda, quem é o pastor Gessé Góes Ferreira? É um homem que hoje é uma referência no evangelho no Brasil e em muitas partes do mundo, que viaja pelo menos três vezes ao ano para Israel, para a Grécia, para Roma, para os países onde as passagens bíblicas se deram. Um homem que é um profundo conhecedor da historicidade bíblica. Então, tem uma bagagem da mensagem que ele carrega de transformação pelo evangelho, mas a bagagem da cultura que ele agregou e dos estudos que ele tem, 43 anos que ele é pastor, que ele prega, hoje lidera o maior templo evangélico do Nordeste, a igreja que o pastor Gessé preside e que ele prega na nossa sede em Fortaleza, cabem 16 mil pessoas sentadas. Então, é de fato uma responsabilidade muito grande. É essa figura que nós vamos receber com muito carinho, com muito afeto e que tem uma mensagem do Senhor aos nossos corações. Então, eu quero convidar você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, a estar conosco, dia 18, quarta-feira, a partir das 18h30, Rua José Alberto Lopes Rodrigues, 201, Vila Nova 2, Ministério Canaã Cajazeiras. Estaremos muito mais do que celebrando os 24 anos do nosso ministério, mas estaremos adorando ao Deus que nos permitiu chegar até aqui. Então, você é o nosso convidado, convide mais alguém. Estaremos, nesse sábado, fazendo uma panfletagem massiva aqui na Feira Livre de Cajazeiras. Dois mil panfletes serão distribuídos, uma ação evangelística de anúncio do Evangelho. Cremos que será um momento maravilhoso também de olho no olho, de tete a tete, de conversar com as pessoas, de ver as pessoas, de ser visto por elas, de ouvi-las. Então, quero convidar você a estar conosco. Estaremos recebendo muita gente, mas falta você. Muitas caravanas já confirmadas? Muitas caravanas já confirmaram. Graças a Deus. Zicó, Iguatu, a Copiara... Vai ter espaço para todo mundo. Nós estamos montando, além da estrutura interna, que cabem 450 pessoas, duas áreas de espectadores na área externa. A parte da frente da igreja foi calçada recentemente. Nós também fizemos todo um investimento na infraestrutura da parte externa da igreja. Fizemos agora 190 metros de calçada na área externa. Então, está muito bem organizada. A parte interna conta com um anexo bem grande, que cabe em 300 cadeiras. Nós vamos colocar dois telões de LED na área externa. Então, será uma estrutura realmente muito grande. É um evento. Então, nós queremos convidar vocês. Queremos convidar vocês. Vai ter o Ministério de Música também? O Ministério de Louvor da nossa sede, do Ministério, estará aí. E o nosso Ministério de Louvor local é extraordinário. Muito bom. E estarão também adorando a Deus. Temos um Ministério de Louvor muito sólido, com todos os instrumentos, guitarra, saxofone, bateria, enfim. A nossa estrutura, graças a Deus, é muito boa. E estaremos recebendo o Ministério de Louvor da sede também. Então, queremos convidar vocês também do Diário do Sertão a estar conosco. Com certeza. Nesse grande evento. Então, feito o convite, e a gente reforça, como o senhor mesmo disse, nós vivemos em uma sociedade hoje de relacionamentos muito superficiais. Sim. De relacionamentos fluidos, e que existe, de fato, uma grande carência hoje. E essa carência, esse vazio, ele só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Sem dúvida. Sem dúvida. Existe, na alma do ser humano, um vazio que somente o amor de Deus é capaz de preencher. É capaz de preencher. Então, eu gostaria que o senhor pudesse, mais uma vez, reforçar esse convite para, independentemente de onde as pessoas estejam agora, que possam, de fato, conhecer a Deus. Que ponto importante. Conhecer esse amor que é capaz de mudar a nossa vida. Que é adenome nacional, interdenome nacional, supradenome nacional. Muitas vezes, nós ficamos sectarizando, separando, onde Deus está, como Deus está fazendo. Mas a Bíblia diz que Deus é Espírito e é verdade. Deus é Espírito e Ele procura os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós cremos no Evangelho, além das quatro paredes, cremos no Evangelho, além das institutas da denominação, cremos no Evangelho que vai além do próprio ambiente eclesiástico, porque Deus não cabe na religião, Deus não cabe na ciência, Deus não cabe na história. Ele é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas Ele ainda será. Ao longo de muito tempo, pessoas têm tentado determinar tamanhos, mensurar o tamanho de Deus, mas a ciência diz que o universo conhecido tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de extensão. Isso viajando a 300 mil quilômetros por segundo. É uma distância inconcebível para a nossa mente. E a Bíblia diz que Deus estende os céus a palmos. Deus estende os céus como cortinas. Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. Deus se inclina para ver o que se passa no céu. O livro do profeta Isaías, escrito há 700 anos antes de Cristo, 2.700 anos antes de nós, já revelava que a Terra era redonda. Deus se assenta sobre o círculo da Terra. Aí vem Galileu Galilei dizendo que a Terra é redonda. E é taxada de louco, de herege, enfim. Mas a Bíblia revela muita coisa. Então, Deus é esse que é maior do que a nossa concepção, do que nós podemos imaginar. E é esse Deus que nós proclamamos, um Deus relacional. Não um Deus que é vinculado a uma instituição, não um Deus que é filiado a um determinado ministério, a uma determinada vertente. Não. É o Deus que é acima de todas as coisas, além de todas as coisas e em nós. Pastor, muitas pessoas têm, na mentalidade, um entendimento, na minha opinião, um entendimento errado de que Deus é um juiz que está ali lhe monitorando. Se você fizer algo errado, ele vai lhe castigar. Tu estava no culto ontem, macho. Ele vai fazer com que você pague por isso que você está fazendo. Muitas pessoas têm medo de Deus. Ou da ideia que ele mesmo criou ou que lhe fizeram acreditar de um Deus que é punidor, que é um Deus rigoroso, que é um Deus que castiga e que não é um Deus que é capaz de amar. O que dizer para essas pessoas? Ontem eu perguntei se você estava no culto ontem. Ontem eu ministrei um sermão no Salmo 139, com o tema Sondados pelo Amor de Deus. Quando o salmista Davi vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces. Conheces o meu assentário, o meu levantar. Ainda que a palavra, antes que a palavra seja formada no meu coração, antes que ela saia da minha boca, tu já conheces. Já conheces. Então, e a introdução era justamente essa. Pessoas acham que Deus é um Deus vingativo, é um Deus justiceiro, é um Deus ditador, que está lhe olhando e lhe vigiando. Eita, vacilou. Vai pagar. Eita, errou. Não. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Na verdade, o homem está condenado pelas suas próprias maldades, pela sua própria natureza caída, pelas suas próprias ações. Deus não condena ninguém. O homem está condenado por conta das escolhas dele, da vida dele, da conduta dele, do pecado original lá de Adão, e que nós não conseguimos buscar a Deus pelos nossos méritos. Não há nada que eu faça de bom que vá fazer com que Deus me ame mais. Ele me ama porque me ama, conhecendo as minhas falhas, as minhas fraquezas. E Ele me dá, pela sua misericórdia, uma possibilidade de ser salvo, de me encontrar com Ele. Então, quando eu quebro em mim esse preconceito, essa preconcepção, essa pré-ideia de que Deus é um Deus que está procurando o que está errando para se vingar... O que só vem meus erros. O que só vem meus erros. Até porque, se Deus fosse punir os que erram, não tinha ninguém na Terra. Todos nós erramos, todos pecamos. Romanos, você citou São Paulo, Ele vai dizer, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Não há um bom, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Então, quando nós entendemos que Deus é muito mais misericórdia, e nós começamos a nos relacionar com Ele, não pelo medo do que Ele pode imprimir sobre nós, mas pela gratidão do que Ele pode fazer por nós. Então, eu começo a me relacionar com Deus, não pelo medo da justiça dEle, mas pelo amor à justiça dEle. Porque Ele me amou primeiro, porque Ele me escolheu, sabendo que eu era pecador, sabendo que eu era ruim, sabendo que eu não tinha nenhuma chance de me encontrar com Ele. E, por causa desse amor, eu comecei a me relacionar com Ele, comecei a me apaixonar, a me encantar, e quebrar todas as concepções de que Deus vai me matar a qualquer momento, me pegar a qualquer momento, me condenar a qualquer momento. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um Deus vingativo, não é um Deus... Ele corrige. A Bíblia diz que Ele corrige a quem ama. Só que Ele corrige com a intenção de promover, de firmar, de progredir, de ensinar, e não com a intenção de derrubar, de matar. Deus não é sádico. Como uma mãe corrige o filho por amor. Sem dúvida. A mãe corrige o filho por amor. Não por raiva, não movida pelo ódio, mas sim por amor. Ela corrige o filho para que o filho, ele encontre o caminho que ela, como mãe, sabe que é o melhor para ele. Exatamente. Então, Deus nos ama com esse amor. Jeremias vai dizer que... Deus diz assim, bem sei eu que planos tenho a vosso respeito, que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Então, quando Deus começa a cumprir em mim o plano que Ele tem para mim, aí eu começo a entender que os planos que eu tinha eram falhos, eram errados, eram incompletos. Então, quando Ele vai me corrigindo, corrigindo meu percurso, corrigindo meu caminho, é para me levar ao lugar que Ele já tem projetado para mim, que é um lugar bom, que é um lugar abençoado. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Paixão, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Olho Vivo. Muito alegre em recebê-lo aqui. E que o Senhor reforce mais uma vez o convite. Muito obrigado, Zé Neto. Muito obrigado a toda a equipe, Diário do Sertão, sempre com as portas abertas para nós. Quero agradecer a Alain Petson, que é o diretor, e a todos os que compõem essa equipe maravilhosa de imprensa. Uma imprensa aberta, uma imprensa verdadeiramente democrática, onde há espaço para que diferentes nichos culturais, sociais, religiosos possam se manifestar. E que, graças a Deus, tem sempre aberto as portas para nós. Muito obrigado. Quero contar com a sua presença, com a presença daqueles que você puder convidar. Às vezes, a gente deseja coisas boas para alguém, mas não quer conduzir pessoas a coisas boas. Então, eu quero pedir que você seja um instrumento de Deus para conduzir pessoas a uma coisa boa, que é a palavra, a presença, a companhia de Deus. Deus ainda tem a solução para problemas irresolutos. Deus ainda tem a cura para doenças que não podem ser diagnosticadas ou que não têm o tratamento pelas mãos do homem. Deus ainda é tudo em todos. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Então, esteja conosco. Quarta-feira, dia 18 de setembro, 18h30, grande culto festivo, 24 anos do Ministério Canaã. Estaremos recebendo o pastor Jesse Góes, grande comitiva de Fortaleza, e vai ser uma noite memorável para a glória do Senhor.